Tu acha que você chegasse assim, carente, na chapada, sozinho e tal, bababá, se chegasse assim uma mulher como, vamos aqui, Juliana Paz, porra, que é o Juliana Paz, chegasse assim a Juliana Paz e falasse, Dado, tô tão carente, você podia vir aqui no barraco aqui na minha casa pra fazer um cafuné aqui, porque eu tô tão carente, você iria, o que que você falaria pra ela, Dado e Dolabela? Hoje? É. Pô, cara, de forma alguma, minha gata tá dentro de um confinamento lá, segurando a dela, eu vou segurar a minha aqui, gatona, você sabe, pô, você, Juliana, ainda conhece ela, você tá ligado, você tá ligado que ela tá lá, isso aí vai dar merda pra mim, pra você, que é casada também, com o meu xará, inclusive, Carlos Eduardo. Sério, Duxo? É, meu irmão? Tu dispensaria ela, hein? É, Sérgio. Diz uma outra, uma outra porra. Isso não é questão de outra, qualquer um que a gente falar. Sabina Sato, Sabina Sato, Sabina Sato, Sabina Sato linda, perfumada, falasse, Dado, me dá uma carona, eu tô tão carente, você me levaria pra comer uns churros? Você daria um churro pra elas? O que você diria pra Sabina Sato? Você diria o quê? Eu diria, vai nessa, vai nessa.